Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Uma van com placas de São Paulo que transportava cigarros para o município de Itapes teve a carga roubada na manhã desta sexta-feira, 2 de março, na ERS 717, na estrada que liga o município à BR-116. Conforme informações, a Brigada Militar foi acionada pouco tempo depois da ação dos criminosos para atender a ocorrência. Os criminosos, após render o motorista, arrombaram uma das portas com disparos de arma de fogo. Após a ação, os criminosos prenderam a vítima no baú da van e fugiram do local. O valor da carga levada pelos criminosos não foi divulgada. O caso foi registrado na Delegacia de Política de Itapes, que seguirá nas investigações. Até o momento, ninguém foi preso.